A volta ao Pacaembu representa uma esperança a mais para o corinthiano que desde setembro do ano passado não vê o time dele vencer. E o começo é animador. Primeiro ataque e Luizão faz 1 a 0. Não demora e Márcio Costa faz ótima jogada e ajeita para Gil marcar o segundo 2 a 0. A festa é de quem prevê uma goleada, mas o Corinthians inexplicavelmente recua. O Rio Branco se anima e ainda no primeiro tempo o Dijair diminui. 2 a 1. O susto da torcida aumenta no primeiro ataque do segundo tempo. Reinaldo empata para o Rio Branco. Apesar da pressão da torcida, o Corinthians não se desespera. Aperta o Rio Branco e desperdiça duas ótimas chances com o Marcelinho. Quem não vacila é Luizão. Depois de receber de Ricardinho, tira do goleiro e faz 3 a 2 Corinthians. Cinco minutos depois do gol, o zagueiro Wilton é expulso. O Corinthians só não aproveita vantagem de um jogador a mais porque o árbitro Rodrigo Bragueto não marca este pênalti de Marcinho em Gil. E o pior para os corintianos é que na sequência do lance, o Rio Branco contra-ataca com Anailson. E tem a maior liberdade para passar pela defesa e bater cruzado. Tudo igual 3 a 3. Seguindo o novo regulamento, os times disputam o ponto extra nos pênaltis. Rafael e Anailson marcam para o Rio Branco. Marcelinho faz um para o Corinthians, mas o goleiro Gustavo defende as cobranças de Ricardinho e Luizão, garantindo dois pontos para o Rio Branco. Eu sempre sonhei com isso, né? Em defender pênalti no Pacaembu contra o Corinthians, diante da fiel e consegui. Com o empate, o Corinthians manteve o tabu. Agora já são 15 jogos sem vencer. Falta de atenção. Nós estamos tendo discurso em alguns momentos. Também não é desculpa para a equipe ter abaixado o ritmo. Ainda não estamos em um condicionamento físico, nem na parte tática ainda ideal. Temos certeza que vamos melhorar. Realmente a gente tem que melhorar, corrigir e tomar menos gols. Porque cada jogo, 3 gols, não dá. Quarta-feira o Corinthians completa 4 meses sem vitória. E quarta-feira também é dia de enfrentar o Flamengo pelo Rio São Paulo. É mais uma oportunidade de quebrar o feitiço. E a gente tem que melhorar.